Fala galera do Breja Manicos, estamos aqui para completar o vídeo da avaliação de cerveja utilizando as súmulas do BJCP com o meu amigo Anderson Lopes. Fala Anderson! A gente perdeu um pouco a noção no último vídeo, a gente falou pra caramba, perdeu uma noção, acho que é falta de pessoas para conversar, aí a gente começa a falar pra caramba. É rapaz, quarentena, é a quarentena. Então hoje nós vamos concluir degustando, como a gente falou no último vídeo, a Vals, a Session Citra. Então, a Session Citra, qual é o estilo, meu amigo Anderson Lopes? O estilo dela é uma American IPA, vamos abrasileirar a coisa aqui. Uma American IPA, intensidade Session. Então, ela é uma IPA com uma intensidade alcoólica menor do que o padrão. Então, por isso ela é chamada de Session IPA. Exatamente. Então, o que a gente pode esperar dela? Antes de a gente abrir e começar a beber. E detalhe, qual é o copo que você vai usar aí? Vamos lá. Um IPA glass aqui, bonitão, que eu ganhei do meu amigo Daniel Dinslaken, do programa Eu Cervejeiro, do canal Com Cerveja. Pô, cara, me apresenta ele aí pra eu ganhar também os copos, cara. Isso aqui é a mesma história dessa camisa aqui. É a mesma história dessa camisa. Ele organizou, né, que o Daniel, assim, ele tem um programa também, né, voltado pra Cervejeiro. Cara, quem não conhece, quem não conhece, é sensacional. O cara tem uma pegada, cara, de entretenimento incrível e o cara manda bem demais na confecção de cerveja dele. Ele faz cerveja de tudo que é tipo, tempo e material. O cara é tipo o MacGyver da cerveja. É, quando ele organizou um concurso, um concurso lá com os alunos dele, e ele me convidou pra ser um dos juízes do concurso, e ele acabou me presenteando com esse copo bacana e essa camisa maneirassa aqui. Ah, legal, bacana. Então, o que a gente pode esperar de uma cerveja Session IPA ou Session IPA? Senão vai ter gente me criticando aqui, porque eu falo IPA ao invés de IPA. Não, não, vamos abrasileirar, tá? Porque cerveja é pra ser leve, cerveja é pra ser descontraída. Cerveja é descontração. Esse negócio de IPA. Isso é só, assim, uma norma técnica que a gente usa por causa do estilo que teve origem lá nos idiomas gringos lá. Mas, pra gente aqui é IPA, ponto final. Beleza? Pessoal, faz um resumo aí do que você espera da cerveja. Vamos lá. É uma cerveja, como uma cerveja, uma IPA, uma Session IPA, vamos dizer assim, esperamos uma cerveja refrescante, uma cerveja leve, uma cerveja com aroma, um aroma bem proeminente de lucros americanos, ou então até lucros australianos também, são bem-vindos no estilo. Aquela pegada cítrica, né? Limão, malacojá, pinho e resinoso também são bem legais nesse estilo aí. Pega super bem. É uma cerveja fácil de beber, ela tem que ser uma cerveja leve, uma cerveja, não é uma Session, ela tem que ser uma cerveja com um baixo teor alcoólico, uma cerveja leve e fácil de beber. Então é isso. Vamos abrir, porque já tá me dando cedo também nessa. Vamos lá. Vamos abrir. Bonita a cerveja, hein? Muito bonita a cerveja. Engraçado não é isso não, Rafa, olha só. Tá percebendo aí as bolinhas no copo? Eu lavei o copo, hein? Eu também lavei, cara. Ficou um pouquinho só no meu aqui. Mas, o que que um babatidinho assim na mesa, ó, não resolve, né? Foi, já foi. Já foi. A nossa. A nossa. Saúde. Bem aromática. Assim, o lúpulo dela, a lúpulagem dela, assim, cítrico, né? Como era de se esperar. Mas, assim, eu esperava algo mais puxado, porque como ela é de session citra, eu esperava alguma coisa mais característica desse lúpulo, né? Cítra, pra galera aí que tá assistindo a gente que não conhece, cítra é um tipo de lúpulo, né? Ele é uma variedade norte-americana que remete muito a maracujá. Sim. frutas cítricas. Sim. Ele remete muito a maracujá, né? O cítra. Eu esperava mais essa pegada, né? Maracujá, até um pouco de limão, né? Dependendo dos outros lúpulos aqui, um pouco de pinho, mas eu não percebi nada disso. Né? Assim. É engraçado que, assim... Ela tá remetendo muito a laranja. Pois é. Isso que eu ia falar. É engraçado que quando você tem alguma IPA que remeta ao aroma de maracujá, é presente absurdamente. Essa daqui tem zero maracujá. Sim. Ela tá muito laranja. Nem parece cítra. Na verdade, esse lúpulo aqui tá mais pra um é o dourado, né? É o dourado que ele puxa bem pra laranja. Né? Cítra, ele puxa mais pra... Costuma puxar mais pra maracujá. Né? Mas se a Vals diz que é cítra, quem sou eu pra discordar, né? Só que, pelo que eu conheço de cítra... Passou um pouco... Passou longe. Então, vamos lá. Primeira avaliação de aroma. Cabe mais lúpulo, hein? Cabe bem mais lúpulo. O aroma aqui, né? De bar. Né? De... Lúpulo cítrico. Tendo principalmente a laranja. Remetendo bem a laranja. Né? Malte. Quase nenhum. Arama de malte aqui, próximo de zero. Né? Uma IPA, apesar de exigir uma quantidade maior de aroma de lúpulo, né? Um aroma de malte também é desejado até pra poder dar o suporte pro lúpulo. Né? Então, eu esperava aí um pouquinho, né? De granulado, um pouquinho de alguma coisa que não apareceu. É engraçado. Não sei o que você percebeu aí, mas aqui pra mim. Eu percebi nada de malte. Nada. Zero, zero, zero. Zero. Faltou. Eu só percebi esse... Hã? Faltou lúpulo. Cabia mais lúpulo aqui. Né? E também um pouco de malte. Tá? Mas é uma cerveja assim. Ela não apresenta defeito. Ela não apresenta nenhuma falha de processo. Ela não tem nenhum aflêvo. Nem aparente. Ela só deixou a desejar aí na questão malte e lúpulo mesmo. Éster. Não tem, mas também não é indicado pro estilo. Mas também não tem éster. Bem. Ok. Aparência. Vamos lá. A aparência tá aqui um amarelo dourado. Né? Um dourado... Límpido. Né? Bem brilhante. Uma formação de espuma razoável. Uma boa retenção. Ela apresenta aqui uma boa... Uma boa formação. E uma média retenção de espuma. Vamos colocar assim. Nela não apresenta turbidez. Né? A questão da aparência aqui tá bem legal. A aparência eu gostei bastante também. Pra uma cerveja luculada... Pra uma cerveja luculada, eu só esperava uma formação de lúpulo um pouquinho mais consistente. Vamos dizer assim. Mas tá bem legal. Não tá ruim, não. Cabe aqui um 3 barra 3 aqui na aparência. Sabor. O que você achou dela, Anderson? Eu achei que pra 30 IBU, que ela fala aqui na garrafa, não consegue chegar a 30, não. Percepção de amargor... A percepção de amargor tá bem abaixo disso aí. Tá bom. Muito legal. É, assim... Basicamente, né? Tal qual a Red Ale, que a gente degustou, né? Que foi a nossa primeira degustação. Ela... O sabor acompanhou o aroma, sabe? Aquela coisa assim, cítrica, aquele suquinho de laranja, bem levezinho, suavezinho. Amargor. Não sei se você já bebeu, cara, a colorado Ribeirão Lager. Sim. Tá parecendo muito com ela, cara. É, de fato, né? É, de fato, né? O que a gente até comentou. Característica de cítrica de cítrica é bem pouco. Ela lembra muito mais um lúpulo é o dourado, né? Um lúpulo ela, né? Que são lúpulos que remetem mais à laranja. Sim. Do que um cítrica, por exemplo. Que tem aquela pegada mais... Maraculhada. Maraculhada mesmo. Né? Então, essa cerveja aqui... Tá leve. Tá fácil de beber. Só que assim... Eu esperava mais amargor e mais aroma de lúpulo do que tá sendo mostrado aqui. Do que a cerveja entregou. Eu esperava mais do que ela entregou. Também. Eu esperava muito mais. Muito. Eu tava esperando uma porradinha de lúpulo. E não veio. Veio zero. Até porque... Eu vou ficar zero. Zero pra mim é o que significa pra uma session IPA ou uma IPA, cara. Então... Ok. Tá complicado aqui. Mas, enfim. Não tá uma cerveja ruim, não. Só esperava-se mais dela. Então, o sabor aqui que você bota. O que você sugere. O sabor... O sabor... Vamos lá. Vamos... Vamos... Aqui. Aroma... 6 barra 12 também. Nada... Nada tão ruim, mas também nada excepcional. Aparência 3.3. 3 barra 3, né? Sabor... Cabe aí um 10 barra 20. Sensação de boca. Não tem uma coisa aqui que não bateu, não encaixou. Tá? Ela é bem carbonatada. Tá bem carbonatada. Não tem de acetil. Ela não tem essa... A distringência. Né? Mas... Corpo baixo. Corpo leve, né? Corpo baixo. Alguma coisa que não encaixou. Não sei se... Assim, apesar do corpo baixo, ficou uma coisa aqui, um residual, sabe? Sim. Um residual. Vamos lá, me ajuda aí, meu querido. Ficou algum residual aqui. Eu não sei se no processo de fabricação, se ele coloca alguma casca de alguma fruta. Não sei. Mas o que eu percebo aqui... É que ficou um residual que não era pra estar aqui. Não era esperável, esse residual que ficou. Cara, acho que é um residual... Parece até casca de laranja, cara. Isso aí. É, foi o que eu falei, né? Não sei se ele usou casca de alguma fruta. Não sei se ele usou. Né? Mas, assim... Parece. Parece, parece. Parece casca de laranja. Eu não tenho como dizer... Ah, o fabricante colocou raspa de laranja. Eu não tenho como afirmar isso. Não. Mas... Parece. Parece, parece. Residual total como casca de laranja. Cara, sensação da boca, cara. Acho que eu dou dois. Não, três. Três. Porque é carbonatada. Três. Não tá uma cerveja ruim, mas também ficou... Deixou a desanjada do que a gente queria, principalmente no quesito malte, na relação malte e lucro, né? Na relação amargor, né? Nessa relação aí. Cara, 5 para 10. Cara, eu vou pensar mais agora no momento que a gente tá passando. O momento que eu tô passando é o seguinte. Eu tô em casa. Acesso lá o site para comprar uma cerveja. Espero uma cerveja que me venha o amargor que eu quero. Chega a cerveja. Quando eu vou beber, não é o amargor que eu quero. Aí é complicado. É, o que a gente esperava de uma época era que ela tivesse, né? Um amargor mais assertivo. É um amargor mais acertado. E o lucro não vem com o pé na porta. Se o lucro não vem com o pé na porta... É. Pra mim, é 4 barra 10. 4 barra 10. Ok, eu dei 5. 10, 10, 20. 26 que deu o meu. 26. Então, vamos lá. 6 com 3, 9. Com 10, 19. 22. 27. Dessa vez eu fui mais bonzinho que você. O resultado foi o mesmo. Bom, né? Tá dentro daquela escala. Sim. Aí, levando pra escala, tá com a cerveja boa. Entendeu? Ela apresenta. Tal qual a outra, exemplo, custação. Ela não apresenta falha de processo. Ela apresenta falha de estilo, né? É uma cerveja que deixou a desejar. Não amargor. Até porque... Foi até bom. O malte não aparecer tanto. Porque o malte, numa IPA, ele não é pra aparecer mesmo. Mas ele deveria se fazer presente pra segurar o lúpulo. Sim. Sendo que se você não tem a porrada de lúpulo, também não faz sentido você ter a porrada de malte aqui. Então, até aí, ficou... Equilibrou a conta, né? Sim. Equilibrou. Então, é assim. Eu... Aquilo que eu... Às vezes eu falo no vídeo é que... É... A cerveja... Não é uma cerveja ruim. Também não é uma cerveja excelente. Mas eu não ganharia novamente pra minha casa. É isso aí. Eu não ganharia pra beber. Exatamente isso. Ah, não. É assim. Ah, amanhã e depois, no futuro próximo, eu encontro essa cerveja em promoção com 50% de desconto. Porra, aí... Aí... Beleza. Eu vou encher o carrinho. Mas, fora isso, experiência válida, serviu de aprendizado. Sim. É. Assim, que fique claro, né? Que a gente... Acabou que a gente... Nem falou isso no outro vídeo. Que a gente degustou uma cerveja da Antuérpia. Apesar daquela cerveja não estar legal dentro do Guia de Estilos. Eu já bebi cervejas da Antuérpia maravilhosas. Eu já bebi cervejas muito boas da Antuérpia. a Nikita. Nikita é absurdo. A Antuérpia acertou a mão naquela cerveja. A cerveja é muito boa. Já bebi cervejas excelentes da Vals. A Vals Petroleum, a Vals Dubel. São cervejas assim... A Vals Dubel. Fora da curva. No sentido positivo. Mas, nessa aqui, não está legal, não. É, exatamente. Meu amigo Anderson, cara, só tenho que te agradecer por esse momento. Espero que a gente esteja próximo o mais breve possível para a gente beber, conversar, participar de eventos. Cara, isso está me deixando com muita saudade. Vou deixar agora aberto para você falar para mim as suas redes sociais, Instagram, se você tiver Facebook, Twitter, YouTube, fala tudo agora. E, além dele falar, já vou botar aqui embaixo na legenda dele e ainda vou botar na descrição do vídeo. Isso aí. Vamos lá. Facebook, facebook.com barra Anderson Lopes ponto um zero meia, mas eu vou olhar direitinho o link e confie muito mais no que estiver escrito do que eu estiver falando aqui. Instagram, não lembro de cabeça, até porque minhas mídias sociais, assim, eu falo um pouco de cerveja, mas minhas redes sociais é mais para postar piadas e memes. evito treta, enfim, mas a galera que quiser adicionar para trocar uma ideia, bater um papo, tá? Vai ser muito legal, vai ser muito divertido e vai estar aí, depois eu mando para você os links para botar aí na descrição do vídeo. fechado. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Te agradeço por mais essa aula de degustação. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um convidado aqui para enriquecer o conteúdo do Breja Maníacos. Se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa e até mais. Tchau. Até a próxima. Saúde! Saúde!